O CPQD e a Aeronáutica criaram em Campinas um laboratório de controle do espaço aéreo. A iniciativa pretende testar novas tecnologias e equipamentos para o controle e segurança de aeronaves. O laboratório que é único no Brasil vai ser utilizado para modernizar o sistema de controle e comunicação do espaço aéreo, a fim de garantir mais segurança. A unidade foi montada em parceria com o CPQD e a Força Aérea Brasileira, e vai permitir que novos equipamentos, tecnologias e sistemas sejam testados e validados antes de serem colocados em uso. O que nós queremos é sempre, através de um laboratório dessa natureza, é fazermos migrações tecnológicas e mantermos sempre o mesmo nível de segurança para garantir a qualidade do serviço. A criação permite uma simulação mais próxima possível da realidade, com situações extremas de contato entre os centros de controle e o piloto durante a decolagem, rota e aterrissagem. Os testes serão feitos com o uso da tecnologia IP, padrão utilizado pela internet, para deixar mais clara possível o contato de voz, já que com o aumento do tráfego aéreo no país, essa comunicação fica cada vez mais prejudicada. Aqui a gente garante com esses mecanismos de qualidade de serviço, que em qualquer situação a comunicação de áudio entre um piloto e um controlador de voo, sempre aconteça com a qualidade requerida pela aeronáutica. Neste primeiro momento da pesquisa, a aeronáutica investiu cerca de 2 milhões de reais. Até o final do ano que vem, devem ser injetados mais 9 milhões em testes e equipamentos. A expectativa dos coordenadores do projeto é que até 2019, todo o sistema de comunicação do espaço aéreo brasileiro passe a usar este novo programa. Nossa implementação é por fase. Nesse momento, nós estamos trabalhando para implementar essa tecnologia primariamente dentro da área do Nordeste, ou seja, Sindacta 3. Já estamos fazendo a contratação para implementação no Sindacta 2, que é a região sul, e subsequentemente na área do Sindacta 1 e Sindacta 4. E assim a gente abrangerá todo o território nacional. E agora o futebol. A Ponte Preta entra em campo logo mais às 7h30 da noite aqui em Campinas. Macaca que precisa vencer, precisa da vitória contra o Havaí, para ficar mais perto do acesso e também se manter isolada na liderança da Série B. Vamos conversar com o Carlos Batista. Boa noite, Batista. O Renato Cajá e o Rafael Costa começam a partida. Dois jogadores que devem deixar a Macaca mais ofensiva, não? Boa noite para você, Salomão. Boa noite a todos. A ponte fica bem mais ofensiva. São dois centro-avantes. Eu tenho uma ideia, né? Eu acho que jogador bom tem que jogar. Tem esse negócio de esquema tático. Mas como é que fica? Sempre tem que ter um centro-avante, um jogador pelas beiradas. Jogador bom tem que jogar. E o Guto Ferreira acerta em colocar dois centro-avantes. O Alexandre será mantido. E com a entrada do Rafael Costa, que todas as vezes que entra, espeta um, deixa lá a sua marca. Vamos acompanhar a preparação da Macaca para esse importante jogo de hoje contra o Havaí. Após a boa atuação contra a portuguesa, Renato Cajá e Rafael Costa devem ser titulares. Já o Havaí vem a Campinas em busca da reabilitação após perder na última rodada. Uma derrota para a Macaca pode tirar a equipe catarinense do G4. O fato de ser contra o Havaí um concorrente direto, dá sim um nível de importância, né? Mas são os mesmos três pontos que a gente disputaria contra uma outra equipe. Então também não vamos fazer terra arrasada da partida. A Ponte Preta espera casa cheia na partida contra o Havaí. Um adversário direto pelo G4. E o resultado já está na ponta da língua. Mas e quem vai balançar as redes? Contra o Havaí eu acho que vai ser 2 a 0. Se Deus quiser, ele não falou o meu nome não. O Havaí tem uma das melhores defesas do campeonato. Nada que preocupe Alexandro, camisa 9 da Ponte, artilheiro da equipe na Série B. Para mim é tranquilo. Para mim vai ser suave. Importante como vem falando eu, Rafael Costa, o Cafô, eles vão ter muita dor de cabelo. Você pode ter certeza. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Salomão. Boa noite, Batista. Lembrando que a partida será transmitida pela rádio Bandeirantes em AM 1170. Não perca logo mais às 7 e meia da noite. E o Bande Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar o nosso site. www.band.com.br Para você uma excelente noite e até amanhã. E o Bande Cidade de hoje, é só acessar o nosso site.